ó nossa não como que o cara dá uma bala dessa e fica suave tá ligado eu tô só mexendo no teclado mano na minha tela ó eu tô só dando toma olha isso meu deus do céu meu deus lucas enfim eu pegaria uma conta com o CS2 e baixarei um chefe obviamente eu vou divulgar o vídeo não vou fazer anúncio mas eu vou baixar instalar e testar dentro do CS2 para ver quanto tempo demora para eu ser banido e óbvio né se eu serei banido ou não se eu serei banido ou não se eu serei banido ou não bem rapaziada eu sugeri vocês aprovaram vocês inclusive pediram e cá estou eu para testar da maneira mais ousada e polêmica possível o vac life novo anti-cheat da valf eu e o luquinhas decidimos baixar um hack free de CS2 na internet e testá-lo na prática compramos uma conta do do CS2 injetamos o hack e fomos jogar o competitivo tudo isso para testar o vac live o novo anti-cheat da valf que funciona com o IA e esse teste que fizemos já foi a mais de dois meses não é à toa a miragem ainda era o mapa que estava no CS2 só antes é importante lembrar que o jogo está na fase beta e tudo deve ser testado agora se não fossemos nós fazendo isso com uma boa intenção alguém faria de maneira anônima buscando brechas no sistema de antitrapaça para continuar chitando brechas que inclusive eu e o luquinhas encontramos criamos um relatório e mandamos para a valf por e-mail entenderam agora porque gravamos esse vídeo dois meses estamos postando só hoje outro detalhe que ninguém saiu prejudicado jogo tá no beta não tem ranking ainda ou seja ninguém perdeu patente certo momento eu havia desistido de gravar esse vídeo pelo risco de baixar alguns suspeitos na internet algo que poderia comprometer minha steam e até o meu canal e aí que o luquinhas se disponibilizou a baixar o cheat mesmo sabendo dos riscos então jogamos a partida juntos e a todo momento ele estava compartilhando tela no discord para que eu pudesse acompanhar todo o processo mesmo assim se a gente decidir aplicar o mesmo tipo de banimento que a riot aplica nos cheaters pegos no valorante o luquinhas poderá ser banido na conta principal e até ter que trocar de pc visto que banda riot é por hardware eu já quero adiantar que nesse vídeo testamos um hack free um hack de graça porém em breve estaremos postando um outro vídeo testando um hack private ou seja também estaremos no cs2 com um hack pago para testar a real eficiência do vaclife então pelo esforço do cara vamos compensá-lo se inscrevendo no canal dele ele também estará postando um vídeo com a sua visão do cheat ele é muito esforçado os vídeos deles são de altíssima qualidade eu queria muito que ele chegasse a 10 inscritos com esse vídeo porém eu acho difícil mas vamos tentar rapaziada por favor vamos apoiar o cara se inscrever no canal dele comenta no último vídeo que veio por mim e aí eu vou pedir para ele escolher dois comentários e os comentários escolhidos cada um vai ganhar esse adesivinho da fura aqui aqui que mano é o adesivo mais brabo do cs2 rapaziada estamos no cs2 lobby formada eu e luquinhas luquinhas é esse estocho de aqui tá do sorry é tamo aí rapaziada abre o menu luquinhas abre o menu para rapaziada ver aqui mano ele realmente tá com cheat eu tô comprando a tabela ele no outro monitor aqui você abre o jogo rapaziada simplesmente apertar um botão e voilá você precisa banir luquinhas ó lucas mano isto segundo e terceiro round joga sem ativar nada tá ligado tá ligando as funções uma de cada vez com certo espaçamento entre os rounds até por fim caso necessário girar nossa que bola é aquela cara não sei se explotei lá é a bomba é a bomba é a bomba com um timer vamos fazer mais um roundzinho de boa que você vai ativar o al e vai jogar suave tá vendo ele no fundo tá entrando lá inclusive já o palácio caverna outro palácio boa até agora nossa arregaçando né cara nossa mas esse round mano me deu um aperto no coração mano tá bom né cara mano que isso véi tuquinhas mais um round agressivo a nossa ideia agora é deixar os adversários desconfiados de você entendeu tá vou smocar a caverna meu deus estão matando por detrás da smoke isso aqui já era pra eu ser insta banido velho pelo amor de Deus mano ela tá na smoke que nem ou não também é algo relativamente comum não rio eles tem que descobrir velho não é possível mano faz esse aí esse aí não é possível mano nossa que abriu muito mano esse caralho agora velho mano você tá 15 barra 4 irmão boa lucas tá aqui em bote e nada né até agora nada cara não é possível que você não vai tomar ban mano olha em último caso eu vou denunciar se na denuncia você não ser banido você vai ligar o semi rage ou rage pra quem não tá ligado o semi rage ou rage rapaziada é como o famoso girar vai girar vai começar a girar cara cara vai precisar os caras sem dó velho meu deus tá muito meado vou denunciar vamos 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 denunciou denunciou você um lixo cara que cara mano alguém viu isso vamos jogar de boa três rounds assim faz aí que eu faço isso nossa que dela entra entrando lá vamos vamos perder esse primeiro round mesmo tem que o cara vai ganhar se tá ele vai ganhar eu consigo ver quando vai desfusar com essa nojeira olha faz mais um round legit sem ativar nada no próximo round você liga uau tinha janela ele tinha janela agora já posso ativar aqui né liga um alzinho um alzinho um ligar aqui é só liga já dá pra ver ali meu deus obviamente que a gente não vai passar cal para os caras não não é a ideia do vídeo mas não vou ficar ali na tela do cara ali é sem noção de pau também o cara tá indo do mercado não vou avisar ele não precisei avisar também né mas enfim fazer uma smoke na caverna cê vai entrar na smoke matar alguém da sacou? tá tá vai esperar a smoke abrir aqui pode abrir e matar nossa eu tomei uma na cara aqui correu aí cara vai morrer matei full na smoke nossa nossa eu tomei uma dropada tem dois jungle dois jungle agora é um round bom pra você deixar os cara louco isso 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 não precisa disfarçar nada esse é o ultimo CT essa merda mano aqui ficou muito na cara que é uau cara aqui ficou muito na cara que uau ó o cara do nosso time o outro time foi do outro time ó eles tão desconfiados pega essa alpe mesmo e já mano já mete o louco já mete o louco mesmo não sabendo eu já sabia que ia ser digitado tá ligado parei o cara, parei o cara ele vai digitar agora ele vai esperar mais uma parada não se ele não digitar agora você vai rolar parei, parei, parei e aí? ah ah isso eu vi na sua tela mano isso foi bem feio se eles não desconfiarem agora cara ó, para de digitar seu lixo eu já vou salvar o perco dos caras é então cara, é inacreditável mano joga um eu vou de AK agora joga um embotezinho de leve bota um 30 person aí esse vídeo tem que chegar com naval nossa, que bizarro mano cara, meu deus tem que ser muito esquisito pra usar isso aqui ó, na moral mano não, é não aceitava nossa, olha esse cara caramba, como costa aí costa mesmo nossa só costa a moral só costa a moral o balessa que eu tomei tava perdendo ele igual o gordinho que fraga comendo parede será que ele tá falando de você? tá né? obviamente não tem como não o que eu pergunte? quem? é, nossa ele vai ficar bravo demais a mané que era gordinha poxa, mames isso nossa, você tava toda bugada cara a minha tá bugadaça, olha isso só tô em bot automático terceira pessoa é agora se não for banida agora, mano excepcionante vou ver na sua tela isso, mano não é possível que você não será banida agora tá sendo sozinho, ó eu não eu vou mostrar pro pessoal tá só segurando o teclado o mouse aqui aí, ó ó cês viram essa bala foi inacreditável, mano não não essa bala não dá, mano relaxa, bota bota tudo no máximo aí e pode jogar tô entrando lá, inclusive vou ver na sua tela como fica não o que que é isso, cara? o que é? não o que que é isso? não 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 denuncia o que eu vi na sua tela eu nunca vi na minha vida inteira de CSGO juro mano, aí ele não toma ban, cara aí na cristal eu desisto denunciei todo mundo me denunciou, mano isso que é f*** todo mundo me denunciou rapaziada, terceira partida e agora desde o primeiro round o Luquinhas vai colocar a config, mano mais pesada vai ter b-hop vai ter embot vai ter um embot automático ou seja ele nem vai precisar usar o mouse as skills serão feitas automáticas se você não toma ban essa partida o S2 está com um problema sério de antite ah, mas é beta mas o VAC Live já tá aí, mano não tá ativado não? não, tá mas é porque pistola é diferente, né mano? não, mano, não é não é, mano não, não mas tá tá esse tá mesmo acho que você não colocou SFG, cara por isso que os hacks eles não ligam no pistol porque não é uma bosta cara, nossa, que que é isso? você tá todo travado, mano eu literalmente só tô andando você fica literalmente mano, você fica muito travado, velho morrer vai preparar o maluco pra onde? ele ele script de b-hope não é possível nossa que moleque é o VAC Live feito de inteligente artificial É, então. Isso foi o que eles falam, né? Não, alguma coisa está de errado nesse CFG. Não está pegando o HS, velho. Mano, será que isso aqui influencia? Espera aí. Nossa! Atira sozinho, tá? Eu não estou mexendo no topo do mouse. Eu não estou mexendo no topo do mouse. Estou movimentando a mira. Não movimenta, não movimenta a mira, não movimenta a mira, não movimenta. Não movimenta a mira, é isso, você não pode movimentar a mira. Não. Como que o cara dá uma balada S e fica suave, tá ligado? Eu estou só mexendo no teclado. Estou andando para frente. Mano, na minha tela, eu estou soltando. Toma. Olha isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus, o Lucas está aqui, o Lucas. Mano, o que o Lucas fez? O que ele vai fazer agora? Ah, os caras já sabem do que eu falei. Cara, eu gosto de ter muito conhecido. O cara falou que está tecendo. Meu Deus do céu. É, mano. É porque eu não tenho alma de cheater, né? Não. Estou me sintando com o pastor. Quero ver se eu não estivesse gravando. Nossa, que legal usar cheater. Vamos apertar W, A, S e D. Não, estou falando para o Lucas. Eu tenho atestado. Eu tenho atestado em falta. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu estou me pergunto. Meu Deus, mano. Nossa, você está 41 barra 17. Nossa. Caralho. Que porra. Esse é um terrorista. Cara, você está 45 barra 17. Você está com a barca. Você vai estar 60. Que live delicioso, mano. Vai, vai, vai. Vai pegar, hein. Vai, vai. Vai pegar, hein, mano. Cara, que ridículo. Quarsa. Opa. Oco. Tô, caiu. Tomei. Tomei ban. Vamos, caralho. Vamos. Banido pelo vaca em servidores. Desperce o global. Desperce o que aconteceu. Mano, caiu. Fala mal do vaca live. Mano, a gente é aqui detonando no vaca live agora. Já está, já está. Já está, já está, já está. Aí, ó. Foi, foi, foi. 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 Mete que na série. É, eu lembro... É, rapaziada. Assim, pegou. Pegou, pegou, pegou. Mas não pegou com tanta facilidade. Assim, foi muito esforço. Tá ligado? Resultado com final satisfatório. Mas não tão satisfatório como esperávamos. Tá ligado? Não com a rapidez que a gente... É, não com a eficiência que esperávamos. É, não com a eficiência... É, não com a eficiência que esperávamos...